É bom saber que a chuva não para Outros de outra coisa Pois o que vem do fresco Não vem do salgado Nem também o seco Bora lá! Da terra em harmonia Perfeita, suave Das margens do rio Por este rio acima Eu sou de um pátio Eu te quero, eu nem sei, eu nem sei Fica um bocadinho Mas que eu também, que eu também, meu bem Eu sou de um pátio Eu nem sei, eu nem sei Fica um bocadinho Mas que eu também, que eu também, meu bem Por este rio acima